Música Presta atenção Presta atenção O novinha O novinha Presta atenção Ei, tudo bem? Maravilha? Tá de boa? Tudo legal? Posso te falar uma coisinha? Todo dia um pra tacar o pau Música Todo dia um pra tacar o pau Meu, 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 meu Projeto, meu, meu Projeto, meu Posso te falar uma coisa que eu quero falar? É um monte de pão Tem que ser do Edmi no baile pra lá e pra cá conhecido Então, a gente tem que chegar na educação, tá ligado? Tem que perguntar como é que ela tá, as coisas primeiro Aí você tem que perguntar assim pra ela Tudo bem? Tudo maravilha? Tá de bom? Tudo legal? Posso te falar uma coisinha? Tô mentindo, tô mentindo, tô mentindo 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 O que é isso? 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 O que é isso?